Vamos-lhe aqui, no Jornal Nacional, sobre a chegada de um guru mundialmente famoso. Chama-se Vishwananda e é um daqueles gurus que promovem a paz interior. Enfim, não é um guru qualquer. Aliás, em Portugal é o país onde ele tem mais seguidores e hoje 4 mil pessoas foram conhecê-lo pessoalmente em Odivelas. Para os seguidores de Paramahamsa, Vishwananda, em Portugal, é dia de festa vieram de vários pontos do país para ver o guru ao vivo e receber dele uma benção espiritual. É mesmo uma benção o Darshan. É o momento em que o Guruji olha para os nossos olhos. Aquilo que nós sentimos é que ele nos está a olhar para a alma, nos está a limpar. Saímos com uma sensação de leveza, de tranquilidade, de paz. Um caminho para a paz interior é o que se pede a Vishwananda. Desde o final dos anos 90, ele propõe uma técnica de meditação e encontros como este. Nesta rede que se cria, nesta família, crescemos muito porque todos temos as nossas histórias e vamos aprendendo que a vida traz desafios a todos e através desses desafios nós crescemos. É esse também o propósito desta comunidade. É haver um apoio, ajudarmos uns aos outros, apoiarmos neste caminho espiritual, inspirarmos-nos uns aos outros e sentirmos o amor. Vishwananda é um guru de multidões. Portugal é o país onde a organização que criou tem mais seguidores. Neste pavião conseguiu juntar 4 mil. A comunidade Bhakti Marga foi a congregação onde eu encontrei elementos norteadores que dão sentido à vida com um propósito espiritual e, portanto, estar aqui significa que escolhi dar prioridade a isso na minha vida. Obviamente que é o guru que nós temos em comum e então nós sentimos esta energia, esta conexão entre todos nós, esta intimidade, este compromisso, esta interação é única, que nós não sentimos de mais lado nenhum. Para sistematizar o que defende, Vishwananda já escreveu 12 livros. Os ensinamentos continuam a ganhar entusiastas também por cá. Vem receber o Darsen, é conhecer o Guruji e ficam e querem aprofundar mais, querem conhecer mais e então a comunidade vai crescendo. Lá esta é uma família indeterminável que está sempre a crescer e é espetacular. Tão espetacular como cada encontro com Vishwananda, A Festa do Espírito faz-se sempre com música e Odi Velas não foi exceção.